Começaram as férias e as escolas ficam assim. Época perfeita para a bandidagem arrombar, furtar e destruir o patrimônio público. Para evitar qualquer dano nas 365 escolas da rede municipal, a Guarda Civil Metropolitana deu início à operação férias. 50 dias de intensificação em todas as unidades escolares. Estaremos deslocando o programa Goiânia Mais Segura, que atua em uma região da 44 e estaremos intensificando o noturno final de semana em todas as 365 escolas. 40 viaturas entre carros e motos vão ser utilizadas pelos mais de 300 guardas civis metropolitanos que vão trabalhar dobrado, não só para garantir a segurança nas escolas, mas também nos parques municipais da capital. As equipes vão se reunir aos guardas que já trabalham nesses lugares, melhorando a comunicação via rádio e para chegarem a tempo de prender quem infringir a lei. Assim como aconteceu na semana passada, onde um jovem e um adolescente foram pegos dentro da escola Aristoclides Teixeira, no Jardim Vila Pompeia. O alarme disparou e a viatura foi acionada pela Central de Comunicação da GCM. Eles já tinham arrombado a janela da secretaria e uma janela de uma das salas de aula e já estavam levando dois CPUs, um data show, um mouse e lâmpadas de emergência. Dois dias depois, outro homem foi preso, Jair Raminho Oliveira Lopes Rodrigues Sá, pelo furto de um botijão de gás de 13 quilos no CEMEI, Vila Santa Rita. Nós temos uma central que esses alarmes são ligados na nossa central. Então, isso é de imediato, quando tem alguma situação em alguma escola, que alguém adentra dessa escola, esse alarme é disparado e a nossa central de imediato comunica com a viatura das proximidades e logo, logo, ali, em 3, 4 minutos, a viatura está no local. Então, vamos lá.